Tem 33, processo 27.100, 11, 25, 1987 e 82. Extinção da concessão da usina hidratelétrica Andorinha 2, otorgada por 1º Decreto 45.178 de 1958, as fábricas unidas de tecidos, rendas e bordados SA, localizado no município de Magena, no estado do Rio de Janeiro. Diretor relato, Dr. Romeu Donizete Cofino. O HE Andorinha 2, com 686 quilowatts, foi concedido pelo prazo de 30 anos, posteriormente prorrogado por igual período, nos termos do Decreto 45.178 de 1958, com a portaria DENAI, no 61 de 31 de março de 1989. Em 2 de julho de 2012, por meio de ofício, formou-se a interessada quanto à orientação da diretora colegiada da ANEL, de extinguir todas as concessões de empreendimentos desativados, conforme dispõe o despacho 1.959 de 2012. Em 29 de agosto e 15 de outubro de 2012, a interessada manifestou-se favorável a essa informação, por meio de nota técnica, a SCG recomendou a emissão do ato que se encontra chancelado pela Procuradoria Geral. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Aqui a gente já tem manifestações nesse sentido, de que é possível fazer a extinção dessa concessão abaixo de 1 mega sem necessidade de reversão dos bens, e posterior registra a matéria, depois foi até positivada, de alguma maneira, no artigo 1º, nesse parágrafo 9 da MP 579, não há óbvio-se a deliberação da diretoria. Então, trata-se de extinção da concessão da UHE Andorinha 2, otorgado por meio do despacho já mencionado, do decreto, desculpa, a empresa Fábricas Unidas de Tecidos, Rendas e Bordados S.A., localizada no município de Majestad do Rio de Janeiro. Ao analisar o caso, a SCG, subsidiada por informações da SFG, verificou que essa concessão enquadra-se no inciso 1º do despacho 1.959-2012, uma vez, tratasse de uma central geradora com capacidade instalada de 686 quilômetros e desativada. Em vista disso, a SCG recomenda que a concessão seja extinta. Visando a oportunizar o contraditório, a SCG oficiou ao agente que instruiria o processo no sentido de extinguir a concessão, que manifestou ao agente sua concordância com a extinção da concessão e seu interesse em reativar a usina e em seu registro como empreendimento de capacidade reduzida nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.74.95. Tando expor-se, tendo em vista o que consta do processo, voto pela emissão de espaço e anexo que extingue a outorga da concessão referida ao HE Andorinha 2. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A editora decidiu por emissão de despacho que extingue a outorga de concessão referente ao HE Andorinha 2.